Por cima, um mar de belezas. Inspiração para os poetas, lar para milhares de espécies. Por baixo, um mar poluído, contaminado por resíduos não degradáveis como o plástico comum. A grande maioria é originário de terra, né? Ele sai dos continentes, então existe uma grande quantidade de lixo que vem do lixo jogado na praia mesmo, não só de banhistas, mas também de lixões que são localizados no litoral e o lixo acaba sendo levado pela maré. Você tem lixos que são despejados por navios e também você tem um lixo que vai parar no mar por enchentes. Enxurradas levam esse lixo das ruas para os rios e dos rios ele vai acabar no mar. E boa parte do lixo, latas, vidros, etc, eles afundam, né? E você não vê. Mas o plástico flutua e não degrada. Coletar amostras no mar para investigar qual a quantidade de plástico despejada nos oceanos. Esse é o objetivo do projeto 5 Giros, primeiro estudo global sobre a poluição marinha por plástico. Eles acabam circulando junto com as correntes marinhas? Essas correntes, elas formam grandes giros, né? No Atlântico Sul a gente tem uma corrente que sobe ao longo da costa da África, atinge o Equador, ela vira na altura do Equador, depois vem costeando o Brasil e desce novamente, então vai formando um giro mesmo. E no centro desse giro, como se fosse um gigantesco ralo, né? Se concentram as partículas de plástico que permanecem flutuando. Esse é o Sea Dragon. Mar adentro, os pesquisadores de vários países já percorreram o Atlântico Norte, o Pacífico Norte e, por último, o Atlântico Sul. Em agosto de 2010, saíram do Rio de Janeiro em linha reta rumo à ilha Ascensão, a 3.395 quilômetros da costa brasileira. A bordo do veleiro Sea Dragon, cruzaram oceanos 11 tripulantes, entre eles uma brasileira, a jornalista científica e ambiental Liana John. Ela registrou em fotos, vídeos e reportagens para a revista National Geographic o trabalho dos cientistas. Para medir a quantidade e os tipos de plásticos presentes no mar, eles jogavam na água um equipamento com uma rede. O material recolhido depois era analisado no barco. O resultado não é nada animador. Muito plástico e animais que acabam vítimas do lixo. O animal que consumiu plástico, ele acaba não digerindo esse plástico. Então, ao longo da vida, ele continua engolindo. E no caso dos peixes, acontece dele preencher o estômago inteiro com plástico e morrer depois de fome, porque não cabe a comida. Este mapa destaca em vermelho as regiões com grandes concentrações de plásticos. O Oceano Pacífico recebe boa parte desse lixo, que acaba atraindo quimicamente poluentes orgânicos persistentes, os POPs. Então, se encontraram já partículas de plástico que já estavam circulando no mar há anos e que tinham concentrações desses poluentes um milhão de vezes maior do que a concentração na água ao redor. Então, ele vai como se fosse assim um imã, capturando esses poluentes e carregando consigo. A expedição deve percorrer toda a região tropical da Terra. Enquanto o Sea Dragon ainda navega, Liana John já faz o balanço. Viveu 13 dias de descobertas. 13 dias sem ver terra. 13 dias para confirmar que é preciso proteger os recursos dos mares e oceanos. Um lugar no meio do nada e no meio do nada tem plástico. E saber que esse plástico está, além de tudo, contaminado com os poluentes persistentes. Então, é impressionante. A gente tem a sensação de que não existe mais lugar no planeta que esteja a salvo de nós mesmos. A gente tem a sensação de que não existe mais lugar no planeta que esteja a salvo de nós mesmos.